Vamos para o caso da ex-modelo desaparecida, que foi localizada pela nossa equipe na Cracolândia. Está nas mãos da Brisa Eterna. Decidir se vai querer dar a volta por cima e reencontrar a mãe. Acompanhe. Uma modelo de 1,87m. Que começou a brilhar nas passarelas. Mas hoje vive em situação de rua. Um encontro inesperado. Juliane? Tudo bem? Juliane está há oito anos na Cracolândia. O desafio de deixar o mundo das drogas para trás. Ela passou por internações. Ficou em coma. Desfilando no meio da rua, se apresentou como Brisa Eterna, durante os bastidores da gravação de uma reportagem. Mas nossa produção conseguiu localizá-la. É aqui, nessa oficina. A ex-modelo não sabe o que vem pela frente. Mas nós preparamos duas surpresas para ela. A senhora também não sabe como vai ser, né? Como é que a senhora acha que a sua filha vai reagir? Ela pode ter uma rejeição ou surpresa ou feliz, né? Eu não sei qual vai ser a reação dela. Se a senhora veja, eu tô chica, eu tô nervosa. Será que Juliane vai aceitar viver uma nova vida? Rua dos Gusmões, centro de São Paulo, região da Cracolândia. Cidade Alerta já esteve aqui para falar sobre o Hotel Bristol, um dos hotéis que fazem parte da história de São Paulo. E nos bastidores dessa matéria, uma mulher nos chamou a atenção. Nós tentamos conversar com ela na época para ver se ela queria se recuperar. Ela não quis falar com a nossa equipe nos bastidores. Mas depois, nossa produção veio para cá e conseguiu se aproximar dessa mulher. Hoje, a história dela pode mudar. Será que Juliane, que se apresentou para a nossa equipe como Brisa Eterna, vai topar ir para um centro de reabilitação? Uma grande surpresa à espera a partir de agora. Seu Carlos, comerciante da região, ofereceu abrigo e comida para Juliane por mais de um ano. Tinha segurança aí, acho que a Anitta mais aí. Quiso bater na cabeça quando ela estava dormindo no chão. Nesse meio tempo, foram internações em hospitais e um coma de 32 dias. A nossa produção conseguiu localizar a mãe da Juliane. Está dentro desse carro. E, com certeza, extremamente ansiosa. Essa daqui é a dona Rita. Dona Rita, mãe da Juliane, que há um ano não vê a filha. Eu tenho um ano, praticamente, e eu quero muito que minha filha saia das drogas. É o meu sonho. Ela já tentou algumas vezes, mas não conseguiu. Mas eu creio em Deus que dessa vez vai dar certo. Tome de Jesus. A mãe de Juliane vive no Distrito Federal. Veio para São Paulo achando que daria o último adeus à filha dela. Mas Juliane sobreviveu. Ela teve overdose, pegou infecção hospitalar. Aí ela pegou a superbactéria. Aí minha família fez uma vaquinha, me mandou para cá, para eu poder me despedir dela. Só que Deus é tão maravilhoso, Deus é bom. Glória a Deus. Eu vim me despedir e Deus me deu ela nos meus braços de volta. E eu levei ela para casa. Ela ficou comigo 40 dias. E ela ficou revoltada, porque eu levei ela para Brasília e não tinha condições de mandar ela para São Paulo de volta. Mas ela deu um jeito de voltar de carona e voltou para a Cracolândia. Mas aí vem o desafio. Encontrar Juliane no meio do fluxo da Cracolândia. Será que vamos encontrá-la? E em que condições? Na própria Rua dos Gusmões, de Plusa Verde, reconhecemos a ex-modelo de 32 anos. Dona Rita não participa desse primeiro encontro. Olha ali onde é que ela está. Ali está a Juliane. Achamos ela no meio do fluxo. Ela veio um pouco para cá. E está ali sozinha. Será que ela vai aceitar o tratamento? Olha lá, o pessoal conhece ela aqui, olha. Será que ela está bem para falar? Vou tentar me aproximar devagar. Vamos ver se ela vai aceitar falar com a gente. Juliane? Juliane? Tudo bem? Você vem aqui falar comigo? Não? Tá bom. Ela falou que vai dobrar uma coberta, né? Tudo tem seu tempo. É um momento que a gente tem que ter cuidado, porque a gente está no meio de uma região bem perigosa. E também uma certa paciência e carinho para chegar perto. Juliane passou uma das madrugadas mais frias do ano deitada numa calçada. Ela dormia desde as três da tarde do dia anterior. Deixa eu te falar uma coisa. Você lembra quando a gente conversou? Umas duas semanas atrás? Eu nem consegui. Você não conseguia, né? É, eu não consegui falar com a senhora. É? Você sabe que a gente te olhou aquele dia e viu você desfilando aqui, tentando conversar com você. E... Mas a gente queria muito falar com você e a gente decidiu fazer umas surpresas para você. Voltar para casa desse jeito não dá. Lá para o meu pai e minha mãe falarem assim, mãe, eu vou ali e já volto. Na intenção de usar droga não dá. É. E eu amo a minha mãe. Você ama a sua mãe? Muito. Você tem vontade de ver sua mãe de novo? Tenho. Hoje é um dia que a gente preparou um monte de coisa boa para você. Se você quiser, né? Tá. Você topa? Juliane estava com fome. Sugiro ela tomar um café antes de falarmos sobre o que vem por aí. Acabei de acordar. Ah, é? É, eu estava olhando para lá para ver se o meu amigo está lá. Ah. Acho que o seu Carlos já chegou para você tomar um café. Eu vou lá, que eu acabei de acordar mesmo. Vamos lá então no seu Carlos. Pronto. Você vai tomar um cafezinho? Tá guardando as coisas. Vamos ver como é que vai ser. O que é isso? Você comeu de noite? É, eu sou a mania de comer de uma vez nada. É um pãozinho. Uma farinha. Farinha. E um doce que eu fiz ontem. Você fez doce? É, eu faço lá na sua casa. Ah, entendi. Vamos lá? Seu Carlos, o comerciante, a recebe, como faz todos os dias. A gente está bem na frente do hotel e na, quando a gente veio fazer essa reportagem, na frente do hotel, em uma loja. E a gente estava entrevistando o seu Carlos. De repente, ela entra aqui. Foi assim que a gente encontrou com a Juliane. Nós fomos, nossa, quem que é essa moça? E fomos conversar com o seu Carlos. É. Daí o senhor explicou que todos os dias de manhã ela vem aqui tomar café. Isso, todo dia. Tem até almoçar também. E aí eu tenho que estar para ela. Mas é muito bom. Bom, hoje ela falou que ela quer tomar um cafezinho primeiro, né? Que ela está para se restabelecer aí da noite, né? E hoje é um dia bem especial aí, cheio de surpresas. Ah, sim. Exatamente. É que é bom. Que bom. Eu agradeço muito. Eu tenho medo que a turma me... Começa a pegar as coisas daqui, porque é do cliente, né? Pode colocar essa. E só na entradinha para poder trabalhar. Você vê como é que é a situação aqui. A gente está quase fechando, né? Uma situação bem complicada aqui, né? Ju, toma seu café então. E depois a gente tem uma surpresa aqui para você, tá bom? Obrigada. Este vídeo foi gravado dentro do comércio do seu Carlos. A jovem de 1,87 m, posa para a câmera, como modelo que é. Será que Juliane está pronta para tantas emoções em um dia? E ver como é que é que é que é que é o fluxo da rua lá em cima, mas está um formigueiro. Por que é que você estava aqui, mais afastado? É porque de noite o fluxo desce para cá, então fica a rua inteira. O fluxo. E aqui é mais seguro para dormir. E você se protege mais. Ju, hoje é um dia especial. Você falou que tinha uma vontade ali, tinha um sonho de ver uma pessoa que você ama muito. Faz um ano que você não vê, mas que você tem vontade. Uhum. Você está pronta para realizar esse sonho agora? Agora. Porque ela está por aí. Será que ela veio? Não sei. Não, não. A ex-modelo se emociona ao rever a mãe. Quebrou. A próxima palha. A próxima palha foi tão forte que quebrou meu óculos. É graças a Deus. Muita saudade, né? É muita saudade. Graças a Deus. Juliane não tem lágrimas para chorar, mas mostra o carinho que tem pela mãe. E apesar de ter passado tanto frio na madrugada, pergunta se a Dona Rita está bem. Tudo bem? Tudo bem. Você está bem. Agora está tudo certo. Com a mão gelada. Eu estou nervosa. Fica nervosa não, mãe. Porque senão você não tem pessoa para passar não. Tomou remédio? Tudo bem. Fica lá no seu palo, irmão. Calma. Abre a mão. Não quero ficar com você. E eu estou gritando, viu? Não, mas como que foi o meu sonho? Se você recuperar, você vai sair desse caminho ruim. Esse caminho é um caminho bom. Eu sempre desejei para você. Para você. Realizar os seus sonhos. Seu modelo. Se Deus permitir. Só depende de você agora, tá? Só fica bem, tá? Eu vou ficar bem. Você também eu vou ficar bem. Tá. Você vai passar mal, né? Não, não vou passar mal. Você está muito emocionado. Não consegue ficar assim, não. Tá bom? Então, Ju. Sua mãe, a gente conversou com ela ali atrás. Ela falou assim, como é que será? Como é que vai ser quando eu encontrar com a Ju? E ela estava muito, estava muito ansiosa, né? Como é que é para você encontrar com a sua mãe agora? Você deu um abraço carinhoso nela. A gente não sabia como que ia ser, para falar a verdade. Mas deu um carinho enorme. Eu estava com medo da reação dela, porque eu não sabia. Como é que é, Ju, ver a tua mãe? Eu não amo essa mulher. Muita preocupação com ela. Eu não tenho medo. Você fica aqui pensando na tua mãe? Às vezes penso, às vezes eu prefiro não pensar, para não ficar trazendo energias nela. E eu usar droga, acabar tendo ilusões. Porque uma vez eu tive a ilusão dela passando por aqui. Não era ela. Era coisa da minha cabeça. Agora esse reencontro carinhoso de duas mulheres que se amam e de uma mulher que hoje pode ter a oportunidade de transformar seu futuro. O passado não dá mais para a gente mexer, mas o futuro pode ser diferente. Também. Vai ser. Vai ser? Vai ser. Natural do Distrito Federal, Juliane chegou a desfilar em passarelas da terra natal. Estudava. Era o xodó da mãe. Você tem o sonho de ser modelo, Ju? Sim, já tive. Mas você perdeu isso? Por causa das drogas ou não? Isso ainda vive dentro de você? Dizem que você não pode ter muito machucado no corpo, né? Mas nada que não possa se consertar, né? Aham. Mas uma perda na vida dela fez com que Juliane entrasse no mundo das drogas. Eu fiquei muito revoltada, né? Com o falecimento do pai do meu filho. Descobrimos, então, que ela é mãe de uma menina de 11 anos, que pouco viu na vida. Você quer ver sua filha? Gente. O que você sente pela tua filha? É princesa mesmo. Todos juntos. Um valor de vida. A gente não imagina como é que é a madrugada de uma mulher sozinha na Cracolândia. O que acontece com uma mulher de madrugada e durante o dia? Acredito eu que não tem horário. Eu já passei altas situações. Dormindo. Acordava revirada. Às vezes eu chegava, dormia, chegava a dormir, do lado de gente que eu conheço, para poder nada acontecer comigo. Hoje em dia já não mexe mais comigo, mas antigamente mexiam muito. Chegamos ao momento crucial. saber se Juliane vai aceitar a internação e mudar de vida. Olhar para trás e deixar o passado naquela rua da Cracolândia. Chegou uma hora muito importante de uma pessoa que a gente quer te apresentar para que você possa transformar a sua vida agora. Você falou que está preparada, mas agora chegou a hora de verdade. Vou te apresentar uma pessoa. Duas pessoas, na verdade. São pessoas com quem você vai conviver um tempo para você poder mudar de vida. Tá bom. Esse daqui é o Castanheira. Olha. O Castanheira e o Marcelo... Vem cá, Marcelo. Na verdade, o Marcelo que vai... Os dois têm uma clínica de recuperação. E já recuperaram muitas pessoas. Então, eles aqui estão... Hoje vieram especificamente para te levar para essa nova oportunidade. O que vai acontecer com ela no momento em que ela chega na clínica? Olha, é uma casa de amigos, onde é tratado com muito amor, com muita atenção. Você vai ter assistência médica, psicológica, terapêutica, enfermagem. Tem toda uma equipe multidisciplinar completa para poder estar te ajudando nessa nova decisão tua. Apesar da fala calma, Juliane parecia muito apreensiva. Juliane, a gente vai poder te proporcionar tudo aquilo que você está precisando nesse momento, né? Para trazer você de volta. Eu vi a hora que você encontrou com a sua mãe, né? A coisa mais gostosa que tem é dar um abraço na família. E a vida que você estava tendo acabou distanciando você disso, né? E a gente vai poder proporcionar para você esse retorno com você mesmo, para você poder viver a família, viver uma vida com qualidade, com dignidade, tá bom? A gente está preparado para te ajudar, nós vamos fazer isso para você, tá bom? Sim, acerto. Está feliz, Ju? O que você está sentindo agora? A mãe, uma clínica? O que passa na tua cabeça, no teu coração? A oportunidade que nós estamos dando. Você se vê, de novo, livre disso? Uma nova mulher, reencontrando, de repente, até com a sua filha? Você vê isso? Vejo, né? Isso vai ser maravilhoso. Vai ser maravilhoso. Ela reencontraria a filha de volta. Você tem sonho? Tenho. De ter minha filha de volta, né? Esse é o teu sonho. É. É por ela que você vai entrar nessa ambulância? É. Eu vou ser primeiro, depois pela sua filha, né? Ah, primeiro por mim e depois pela minha filha. A mãe se despede da filha, com a esperança de ver um futuro diferente para elas. Juliane, agora, entrando na ambulância, pronta para uma nova vida, um novo futuro. Ela decidiu que vai se internar. Ela aceitou a internação, encontrou com a mãe. E daqui, ela parte para uma nova vida. Dona Rita acompanha com os olhos a saída da ambulância. Só ela sabe a angústia que passou nesses oito anos. Sem saber, muitas vezes, se a filha estava viva. Ao lado da mãe, com um abraço apertado, está seu Carlos, que nos últimos tempos foi o protetor de Juliane na Cracolândia. O senhor acha que agora as coisas podem mudar? Sim, porque ela já falou muitas vezes que queria se internar, que queria se internar. Eu falei, tudo bem, mas você está querendo se internar mesmo? Eu estou. Então, tá bom. Vamos esperar mais um pouco aí. Levei aqui nesse bom retiro. Eram duas horas da tarde. Ficamos até quatro e meia da tarde. E eles só esperando, esperando, esperando. E ela foi embora. Qual será o futuro de Juliane a partir de agora? Será que a brisa eterna ficou para trás? Será que o sonho dela pode finalmente acontecer? No mínimo seis meses, Deus a permita que ela fique lá muito tempo, para ela voltar bem recuperada. Ela está com muita vontade de sair dessa vida ruim que ela estava levando, para ter uma vida nova. E voltar a sonhar, né? Voltar a viver. A senhora também vai ter uma nova vida. Estou com muita esperança que agora dê certo. Oh, que coisa boa. A gente está tão feliz, brisa eterna, por você ter aceitado o convite da sua mãe. Há também os nossos parceiros. Como é o nome do nosso parceiro? Que vai promover a internação, o Castanheira, que é uma referência aqui em São Paulo. Aliás, quem estiver passando por essa situação, precisando de uma clínica, procurem o Castanheira. Eu tenho certeza que vai estar em boas mãos. Brisa, boa sorte. Mãe da Brisa, a gente está torcendo aqui pela família de vocês. Que o programa de hoje seja um recomeço. A volta por cima de uma história triste, que quase terminou em morte. E agora pode estar nascendo uma nova Brisa. Fica a nossa torcida.